Olá, olá pessoal, olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vlog do meu canal, eu sou a Tita Sopita, para quem não me conhece meus amores Primeiramente venho aqui agradecer a todos vocês pelos mil inscritos no canal, agora somos mil inscritos, de dois mil inscritos, três mil inscritos Que venha mais gente no canal meus amores, como viram no tema agora né, eu estou aqui com a minha amiga Manuela Lula Olá, olá pessoal, meu nome é Manuela, ela está aqui em Portugal, chegou no dia 12 desse mês de fevereiro E decidimos fazer um vídeo né, explicar para vocês como é que aconteceu tudo lá no 4 de fevereiro, nosso processo de migração Porque não foi mesmo fácil, fácil, eu já quis fazer esse vídeo faz tempo, mas nunca consegui fazer sozinha Já tentei falar com um amigo que viajou comigo, devido aos nossos trabalhos, as fogas nunca bateram certo Então, decidi fazer com a Manuela porque estamos aqui juntas e vamos falar das nossas experiências, tudo o que aconteceu conosco lá no 4 de fevereiro Para chegar aqui em Portugal, porque o 4 de fevereiro a nossa imigração em Angola está mesmo muito difícil Está a pegar pesado pessoal Na imigração estão a controlar muito, muito, muito e eu vou explicar tudo o que me aconteceu, ela também vai contar tudo o que aconteceu Mois amores, primeiramente eu vou estar aqui a vos pedir já desculpa pelos ruídos que vocês vão ouvir É que frente de mim tem estrada, então vai passar carros, vai passar mota e tudo mais Vocês não liguem o barulho, se foquem apenas na informação E espero que gostem bastante do vlog Quem é novo no canal já sabe o que deve fazer, não é isso? Quem é novo no canal deve se inscrever, deve comentar, curtir o vídeo e partilhar se for possível É isso meus amores, para ajudar o canal e para me vir mais motivada aqui, meter muitos conteúdos para vocês É isso meus amores, então, o que aconteceu comigo no 4 de fevereiro, no dia 7 de agosto de 2023, quando saí da Angola Meus amores, eu já tinha todos os documentos, eu tinha tipo tudo, eu me considerava uma pessoa apta para viajar Mas o que aconteceu no 4 de fevereiro, no meu caso, meus amores? No 4 de fevereiro, estão a controlar muito, mas é mesmo muito, muito, que vocês nem sequer têm a noção O que aconteceu comigo? Meus amores, no 4 de fevereiro, na hora de fazer o check-in, eu cheguei para passarem as minhas malas e tudo mais As senhoras começam a verificar a primeira coisa, o visto, se é um visto verdadeiro ou um visto falso Vão te pedir o extrato bancário e tentam verificar a conta da pessoa, né? Tens que mostrar no telefone, vai direito e também lhes perguntam quanto você levou Viram o meu visto, ok, viram o documento, está tudo ok, reserva de hotel, tudo ok Mas depois uma senhora me meteu de lado, ela me meteu de lado, perguntou sobre o dinheiro que eu estava levada Eu lhe disse, eu estou a levar 1.300 euros ou 1.100 euros, eu menti Porque na altura eu não tinha esse dinheiro disponível, mas eu menti para ela me fazer passar Mesmo assim, a senhora não me fez passar A senhora não me fez passar, ela me meteu de lado, eu não fui única Tem um amigo meu também que eu queria fazer vídeo com ele, chama-se Efraim Também lhe puseram de lado, conhecemos mais um jovem lá, puseram de lado E eles começaram a selecionar as pessoas que devem passar e as pessoas que eles acham que devem explorar daquelas pessoas Mas amores, eu me puseram de lado, fiquei e eles começaram a passar outras pessoas, outras pessoas Depois me metendo numa outra sala, me puseram numa outra sala A senhora me disse, estás a levar quanto? Eu lhe disse, tu vai levar 1.100, 1.300 euros Ela disse assim, mostra o dinheiro que estás a levar E eu na verdade só tinha 400 euros disponível na minha mão Eu comecei a tremer, porque eu sabia que eu não tinha aquele dinheiro disponível E também não queria dizer que tinha 400 euros Porque a senhora disse, vocês estão a viajar com visto de turista, estão a mentir que estão a passear Eu sei que vocês estão a emigrar, então essas coisas de emigrar tem que levar dinheiro suficiente e tudo mais Eu pausei, não falei nada Depois a senhora disse assim, jovem, não estás a entender o que eu estou a te dizer? Mostra o dinheiro que você estás a levar Eu disse assim, mas como assim? Eu tentei abrir a minha pasta para tirar o dinheiro e a senhora sai Ela tinha outra polícia, a outra polícia me disse assim Jovem, seja sincera, nós aqui não vamos te bater, não vamos fazer nada Nós só queremos saber quanto é que tu estás a levar Eu sempre me mantei calada Depois a senhora voltou na sala, onde me puseram, na sala onde eles ficam a investigar as pessoas A senhora me disse assim, ah, jovem, diz o acordo da tua mala, diz o acordo da tua mala Eu vou aí na sala de despacho onde estão as tuas malas Eu vou ir buscar a tua mala, vamos verificar se tem o dinheiro que você falou Porque eu menti que tinha 400 euros em mão e outra metade do dinheiro, 700 euros, estava na mala Eu lamento isso, ela disse, já que você tem dinheiro na mala, fala a cor da tua mala Vamos ir buscar a tua mala e vamos verificar se tem o dinheiro Eu disse, meu Deus, fiquei cheia de medo Depois a senhora saiu, foi na outra sala, porque lá tinha um monte de pessoas O moço que estava lá trabalhar com a senhora naquele turno, o outro polícia Ele me disse assim, fala a verdade Eu lhe disse, olha, só tu levar 400 euros, é que eu vou ficar na casa da minha prima E vou voltar, eu só tomei uma aí passeia, hoje é dia 7, vou voltar dia 22 Sério que você vai voltar? Eu disse, sim, vou voltar, tudo é mentira, porque eu sabia que não vou voltar Ele disse, tá bom, então vamos fazer assim Vou te fazer passar, quando a minha amiga vir aqui Eu vou falar com a minha amiga, ela vai te fazer passar E depois vamos nos resolver lá em cima Eu disse, se quer me fazer passar sem estresse, vou aceitar Eu disse, tá, fiz Depois ele me disse, me dá o teu número Ele deu o meu número de telefone Ele deu o meu número Depois eu fui na sala de espera Assim que eu fui na sala de espera, a polícia me seguiu Eu disse assim, oi, olha, eu te fiz passar Não te fiz passar só assim, tens que dar aqui uma gasosa Eu lhe disse assim, mas como é que eu vou te dar gasosa Só se eu tenho 400 euros Essas 400 euros tenho coisas para fazer lá em Portugal Tenho as minhas coisas para comprar Ele me disse, olha, eu te fiz passar Tem que deixar aqui gasosa Mas eu disse, é, meu Deus Eu não tenho gasosa, não tenho nada Como assim, tipo, do nada Com pouco dinheiro que eu tenho Vou tirar umas pratidas Depois eu lhe disse, olha Até lhe chamei, meu cotó Eu disse, olha, mano Vamos fazer assim Porque chegou dia 22 aqui em Angola Dia 22, já tenho o teu número de telefone Vou te fazer uma transferência no baile direito Eu lhe disse, não Podes tirar mesmo um pouquinho no teu euro Eu disse assim, mano Eu só tenho 400 euros Vou te dar mais dinheiro Ele disse, ah, dá só 20 euros Depois vou trocar no Martins Eu disse, não, meu cotó Não vai dar mesmo Olha, fica ele enrolar Tipo, a enrolar, né A conversar com ele A conversar com ele Até que ele aceitou eu lhe dar conza Quando eu voltasse de Portugal É algo que, tipo, eu não voltei, né Recebi o número dele Eu no avião Ainda me mandou mensagem Conversamos um pouquinho No aeroporto de Marrocos Sem problemas Não aconteceu mesmo nada E no aeroporto de Portugal Também não aconteceu nada A única coisa que me perguntaram Aqui em Portugal Era só mesmo Vai ficar onde Eu mostrei a reserva do hotel E me falaram Boa estadia Mas nada Só pra vocês verem Que no nosso país Eu pra sair da Angola Me fizeram chocota Me fizeram um escândalo Uma complicação Eu fiquei, olha Uma hora De, tipo A pensar Meu Deus Deus é que fez pra mim Estar aqui nesse exato momento Deus me ajudou Pra mim conseguir um ouvisto E só Deus pode me tirar Também dessa confusão Que os homens Estavam a criar comigo Lá no 4 de Fevereiro E, meus amores Até tudo já Eu consegui passar No 4 de Fevereiro E chegar aqui em Portugal Assim que eu cheguei em casa Só liguei a internet O moço já me mandou mensagem Ah, como é que chegaste Não sei o que Olá, não se esqueça Do meu dinheiro Bloqueei a polícia Até hoje Não tenho nenhum contato Com aquela polícia É mais ou menos Isso que aconteceu Mães amores Então, vocês que vão vir aqui agora Tenham que estar mesmo Muito preparados Não é, Manuela? Tenham que estar bastante preparados Emocionalmente também Porque para aturar Lá na imigração Tem que estar bem Emocionalmente Porque se não Vou te falar algo Que vai te complicar Vou te fazer qualquer coisa Possibilitadamente Que também vai te complicar muito Então tem que manter A calma Respirar E orar também Porque na minha vez Eu tive que fazer Uma oração E depois deu tudo certo Graças a Deus Agora, Manuela Como é que foi A tua situação Lá no 4 de fevereiro O que é que você passou Qual é a chocota Qual é a situação Que você se meteu Na imigração Como é que foi O teu dia Porque você já vieste Atualmente já sabia Eu já te expliquei tudo Eu já te expliquei a minha situação Que foi isso Que foi aquilo E você já estava preparada Diferente de mim Porque ninguém me avisou Eu fui a primeira passada E já informei a Manuela Eu disse Manuela, tem que vir preparada Porque no 4 de fevereiro Vão te fazer isso Vão te fazer aquilo E dito e feito Sim, tanto é que eu Era um dos meus maiores medos A imigração É um terrível medo Não só eu Mas muita gente tem esse medo Eu também A pessoa vai ensaiando Como responder As perguntas Que podem te fazer E tudo mais Então eu me preparei bem Só que Obviamente Eles pedem sempre Algo que tu não tens Podes ter tudo Vai ser todos Mas eles vão pedir sempre Algo que tu não estás Ajudando É verdade É E na minha vez Foi o seguinte Eu cheguei duas horas No aeroporto Porque o meu voo Era às 6 Cheguei duas horas Para fazer o check-in Fiquei na fila Aguardei e tudo mais Quando chegou a minha vez Pediram-me tudo Pediram-me a reserva Do hotel Pediram-me um passaporte O seguro E aí Depois pediram-me Perguntaram-me Quanto é que eu estava a levar Eu disse Bom, em mão Tu a levaste X Mas o resto Está no meu cartão Visa Levas-te quando em mão? Em mão dava Levar 100 euros E o resto estava No meu cartão Visa Ah moça Tá bom Queremos o comprovativo Eu fiquei tipo Meu Deus Eu não estava a andar Com o comprovativo Moça Queremos o comprovativo Tem várias Já temos Aí podes ir Aí podes levantar Mãe Quando também podes levantar É o moço Não deu dados Não sei o que Olha moça Fica aí na fila Fica aí Até não Primeiro chamou um outro senhor Um moço que estava me atendendo Chamou um outro senhor Que estava atendendo Umas outras moças E disse Bom se assim A moça não tem o comprovativo Nós precisamos saber Quanto é que estás a levar Não podes só falar Tu a levar X Como é que nós vamos ter a certeza Que estás a levar esse dinheiro Eu falei Honrou É verdade E o mais engraçado E o mais engraçado É que eles se chamam sempre Sim Um polícia Quando dá conta Que está te faltar algo Ele chama o outro boss Já lhe dá toque Que essa menina Tipo tem algo em falta Para eles apertarem Só mesmo para poder tirar dinheiro Porque o meu amigo Efraim Ele pagou 40 euros Eu tenho provas Porque eu depois vou fazer um vídeo com o Efraim Ele vai falar aqui no YouTube Vocês vão ver O Efraim teve que pagar 40 euros E o outro nosso amigo Ele teve que sair do aeroporto Foi para o Prenda Prenda ou Cacenda Foi buscar 100 mil Kwanza Porque ele não aceitou dar euros Ele foi na família dele Ou na casa Ele não sei se foi aonde Mas só sabemos Que ele voltou no aeroporto Deu 100 mil Kwanza No caso daquele moço Ele lhe deram visto de saúde De 3 anos E ele só comprou passagem de ida No 4 de fevereiro Então ele complica Falaram que ele tinha que comprar passagem de volta Ele disse Mas como é que eu vou comprar passagem de volta Se o meu visto vale 3 anos O policial disse Não Mesmo eu estou visto valendo 3 anos Eu tenho que comprar passagem de volta Ele lhe disse Eu não sei quanto tempo vai durar minha cirurgia Como é que vocês estão a me falar Para tipo comprar A passagem de ida e volta Lhe complicaram Lhe complicaram Lhe mandaram também numa sala Só assustavam ele Saiu do aeroporto Aquilo foi por volta de 1 hora 2 horas Ele foi Demorou tanto Demorou tanto Só voltou por volta das 3 horas Que deu os 100 mil Quantos eles fizeram passar Mas graças a Deus Na minha vez Não dei nenhum dinheiro Eles só me complicaram Me mandaram Me mandaram sair da fila Me mandaram ficar aí Eu liguei pro irmão dele Aqui o Bento Eram 3 horas Eu cheia de medo Meu Deus Eu estava falando Meu Deus Não é que eu fico mais Porque eu mais temia De acontecer comigo E ah Mas depois fiquei ali O moço também Ficaram sempre a ver A minha situação E tudo mais Bom Eu estava mesmo Com muito medo Eu estava falando Pô Sai meu Deus Já tem o meu visto Já comprei a minha passagem Já estou aqui Cheguei aqui Para não viajar Meu Deus Então fiz assim Uma oração Também dentro de mim Orei Enfim Depois de eu terminar De orar Também Tem umas moças Que estavam de lado O senhor Chamou as moças Eu falei Tipo O senhor Chamei as moças Mas chamei Só passa Passa Eu falei Eu fui Entreguei o meu passaporte Viram todos os documentos Me deixaram passar Fiz o meu check-in Despaixei as malas E quando eu entrei Porque depois de despachar As malas Tem que entrar de novo Que é para fazer Já aquelas fotos E me fizeram a mesma pergunta Só que depois também O senhor já estava cansado Eram três horas Ou quatro Então também Estava tentando Me complicar Mas eu também Fui fazendo já Uma voz assim De pena Vocês sabem E eu fiz uma voz De pena Aí você fica Tens que ser mais humilde É bem humilde mesmo E aí Depois eu lhe falou Epa Tá bom Fica soja E tira a foto Peguei Fiz aquela fotinha E depois Quando eu passei Era já para ficar Na sala de espera Manuela Também estás a esquecer Também te pediram O número do telefone Me pediram o número Do telefone Nem queria até falar Esse conto Mas como ela me fez lembrar O senhor depois Ficou a me xaxar Me pediu o número Do meu telefone Deixa soja Ai Você quer fazer tudo Oi Irmãos Minhas irmãs Minhas irmãs As que estão bravas Ficam preparadas Aqui no 4 de fevereiro O policia vai pedir o seu número Bom Tu deu o seu número E depois E depois eu fiquei assim A sala de espera Fiquei toda a viagem pensativa Falei Meu Deus Se aqui estão a me complicar Sim Por causa de De comprovativa Claro que também Portugal vão me complicar Vão me fazer a mesma pergunta E como é que eu vou responder Se eu já estou lá Vão me mandar voltar E tudo mais Mas não Cheguei aqui Aguentei uma fila enorme Depois de aguentar Entreguei o meu passaporte Que me pediram O senhor me disse Deixe fazer o que? Eu disse Não, vim passear Todo passeio Só Só isso Vim passear Pegou Carimou meu passaporte Pode ir Me deram Só depois É que eu estranhei Porque se não A viagem toda Estava Meu Deus Meu Deus Vão me perguntar isso Vão me falar aquilo Mas não Foi bem tranquilo Aqui Então A complicação Também começou No 4 de fevereiro Perdão Está no 4 de fevereiro É isso Mães amores É isso Que está acontecendo É mesmo isso Os próprios angolanos Como sempre são Eles A dificultarem a vida Dos próprios angolanos É incrível Isso não é falar mal da banda Não Agora saíste da banda Estão falando mal da banda Não Aqui ninguém está falando mal da banda A única coisa Que eu vi Transmitir aqui nesse vídeo Para vocês ficarem atentos Que na banda No 4 de fevereiro Estão assim A complicar mesmo muito As pessoas Eles querem ver dinheiro Olá Ou seja Todo documento Que eu deixei na embaixada Para conseguir o meu visto Eles me pediram mais Eu não entendi O senhor O senhor está me pedindo Não Extrato bancário Isso já dei na embaixada Se a própria embaixada Me deu o visto Quem é você Senhor polícia Meu senhor polícia Que nunca me fazia passar Se na embaixada Me deram o visto A embaixada Eu só tenho que viajar Mas não é você Que vai complicar A minha vida Meus amores Vocês têm que vir Muito preparados mesmo Vocês têm que estar preparados Porque eles Por mais que você preparar tudo Eles pedem sempre Algo que tu não tens Então Mas o meu conselho Fão preparados Não só preparados Assim todos os documentos Dinheiro Mas também Psicologicamente Para qualquer situação É mais mesmo Psicologicamente Porque dinheiro Meus irmãos Nós conseguimos mesmo Dar em baia Eu viajei com pessoa Que saiu de Angola Para Portugal Com 50 euros no bolso Chegou aqui É mesmo de se empurrar Mesmo aí Mesmo mentir Sem enrolar Sem enrolar Até chegar É isso meus amores Para todo mundo Que está E fica mesmo A saber Que no 4 de fevereiro Vão querer mesmo Apertar um pouco Você tem que ser mesmo Forte Tem que ser mesmo Forte 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 Porque eu naquela senhora Que estava a me complicar Eu fui firme mesmo Eu lhe disse mesmo Que tu vai levar Mil e tal euros Só no senhor Que disse não Para mim te tirar Dessa situação Seja verdadeira comigo É o que eu lhe disse Não senhor polícia Eu vou te falar a verdade Eu só tenho 400 euros É o único dinheiro Que eu tenho Depois ele foi falar Com a senhora Polícia A senhora Me fazer passar Mas em trocar Ele pediu O meu número De telefone Porque negociamos Que eu depois Lhe daria uma missa Quando eu voltasse De Portugal Só que Nunca voltei E também Cheguei aqui Bloquei o número Do senhor Até hoje ele está Esperando o dinheiro dele Ele deve estar Esperando Só que eu lhe troqueei Mãos amores Olha Vou vos falar uma coisa Que é bem verdade Que vocês tem mesmo O que acatar Vocês tem mesmo O que colocar Na sua mente É assim Tu basta Você basta Mesmo Passares Na migração Da Angola Diga mesmo Que o país Onde você quer entrar Tudo vai passar No limpo Eu não sei Se é problema De países africanos Eu não sei O que acontece Com nossos países africanos Mas não é só Em Angola Porque o meu irmão O Bento Ele não saiu Da Angola Para Portugal Ele saiu Da África do Sul Para Portugal E na África do Sul Também lhe complicaram Muito Lhe pediram O extrato bancário Lhe pediram Não sei o que Lhe meteram de lado Ele e um senhor Langa Um senhor congolês Desculpa Ele e um senhor Congolês Lhes fizeram de lado Lhes complicaram Tanto na África do Sul Que o meu irmão Ficou com medo Ficou com muito medo Em Angola Também me complicaram Tanto que quase chorei Mas é mentira Eu cheguei Aqui em Portugal O senhor Todo educado Olá Sou mesmo Não sei o que Senhora Olá Boa estadia Mais nada E o meu irmão Quando saiu Da África do Sul Ele não veio direito Para Portugal O meu irmão Fez África do Sul França França-Portugal O meu irmão Disse que na França Também não lhe complicaram Nada Não Olá Foi uma passagem Simples Está tipo Estás a sair De uma província Para outra E também Desculpa acordar E também Estava aqui Eu esqueci Eu fiz cala Saí de Luanda Marrocos Depois Marroco-Lisboa Também não Me complicaram Passamos na imigração Do Marrocos Não me complicaram Chegamos lá Metemos as nossas coisas Tudo mais Pediram os nossos passaportes Foi simples Simples Muito simples Não houve nenhuma complicação Nenhuma pergunta As pessoas que estavam lá Todos atenciosos Todos simpáticos Mas na banda É incrível É incrível Fica tipo A pessoa não pode viajar A pessoa não pode passear Fica tipo Complicar um monte Só para Para terem Um tipo Para terem Como É mais para se beneficiar É mais para se beneficiar E o que eu notei Nas senhoras Que trabalham No 4 de Fevereiro Aquelas senhoras Muitas delas São malandras É mesmo me desculpar Se um dia uma vez Esse vídeo Eu te amo Me perdoa mesmo É que vocês São mesmo muito malandras As polícias Do 4 de Fevereiro Tratam muito mal Mulheres Meninas Elas nos tratam muito mal Não sei se tem raiva Se lhes estranha Nos marido Ou o que Tratam muito mal As meninas Elas são muito arrogantes Os rapazes É que são mais Tipo assim Mais amigáveis Sim Só que eles só querem Também dinheiro Eles se baseiam mais No dinheiro Os homens querem sempre Dinheiro E as mulheres querem sempre Complicar a vida Doutras meninas Então todo mundo Que tiver a vir Fica mesmo preparado No 4 de Fevereiro Vai firme mesmo Você não sai da mesma Olá Eu estava tão firme mesmo Quando eu disse Assim no polícia Olá senhor polícia Então vamos fazer como Eu lhe perguntei Vamos fazer como É para me voltar Porque eu já não estava Mais a entender Mas a embaixada Me deu o visto Vocês estão a me complicar Então por que Eu vou em Portugal Porque eu tenho sítio Para ficar Eu não vou dormir na ponte Eu não vou dormir no lixo Eu sou mais velha Só que parece que eles estão preocupados Com como é que vamos ficar Com onde Não sei Estão mais preocupados Sem tirar dinheiro Do que realmente Como é que nós vamos ficar Aqui em Portugal Sim Eles só se preocupam mesmo Com dinheiro Porque eu sou mais velha Sou responsável pelos meus atos Eu não vou sair da banda Na minha casa Que tem o meu quarto Eu tenho a minha cama Para ver aqui em Portugal Viver debaixo da ponte Está você ver? Eles só se preocupam Tipo Dinheiro Dinheiro No fim das contas Aqueles documentos Que eles ficam a mexer Aqueles tudo Eles só querem dinheiro Eles só se baseiam no dinheiro Os polícias da Angola É só mesmo dinheiro na migração Não está fácil Só mesmo no voo Que eu andei naquele dia Mais de 20 pessoas Deixaram dinheiro Eu mesmo fui dura mesmo O moço já não Daqui nem que foram uns 20 euros Eu disse Pai não vou te dar mano Eu não vou te dar Se você quer 20 euros Espera quando eu voltar de Portugal Mas nesses 400 euros Também não posso mexer Porque é o único dinheiro Que eu tenho Depois ele me faz passar E lhe deu mal Porque quando ele me mandou mensagem Bloqueio É isso meus amores Espero que tenham gostado Bastante do vlog Quem é novo no canal Já sabe Comenta Compartilha Subscreve-se E é isso meus amores Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo No canal Beijo Tchau